Pronto, tá aí o Bônus. Aí ó, eu tô aqui de bobeira no meio, mas se você quiser já fazer aliança com o Ciro, é só você fazer, porque o Ciro, o PT atrapalhou o Bônus na eleição passada, ele podia ter sido eleito prefeito. E tá atrapalhando agora de novo, porque vai lançar candidato aqui. Existe a possibilidade do Opsol fazer uma aliança contigo aí. E vocês, se quiserem fazer aliança agora, ao vivo aqui, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Bom dia, Ciro. Um abraço muito forte, muito fraterno, Guilherme Boulos. É um belo de um quadro que a vida brasileira, a democracia brasileira produziu. E só tem um defeito que é a juventude, nada que o tempo não resolva. Mas isso é uma brincadeira, porque o Guilherme compensa a juventude dele com muito espírito público, com muito amor ao povo brasileiro, ao povo paulista, ao povo de São Paulo. A gente colocava isso fácil. Eu também. Mas veja, ele vai ter que ver claramente, olhando pra história e olhando pro futuro, que o Lula tem um estilo de liderança que não deixa nascer nada nem ninguém próximo a ele. Não é o Guilherme Boulos, que já fala pela juventude, que tem horror, as contradições econômicas, as concessões morais e a corrupção generalizada que transformou-se numa ferramenta central do modelo de poder do Lula. O Guilherme vai ver isso com o tempo. E eu tô tentando, não é? Tendo ajudado a vida inteira, tô tentando construir um caminho. E esse caminho passa necessariamente por São Paulo, porque o centro da crise brasileira é São Paulo, e a saída da crise brasileira passa por São Paulo. E o Guilherme Boulos é um dos líderes importantes do Estado de São Paulo e do Brasil. Satisfação, viu, Ciro? Eu só voltei aqui, eu já tinha saído, só voltei pra te cumprimentar. O Datena, eu tava saindo do vídeo aqui, o Datena falou, pô, o Ciro tá chegando. Voltei pra te deixar esse abraço aí, desejar uma boa entrevista pra você e muita força na caminhada. Obrigado, meu companheiro. Valeu. Abraço. Valeu, Datena. Abraço. Abraço.